Olá, olá! 27 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Marinha abre gabinete de crise por possível dano ambiental em navio encalhado na costa do Maranhão. Polícia rodoviária apreende segunda carga de contrabando de cigarro em menos de uma semana nas estradas que cortam o estado. Conhecidos os campeões do desfile de passarela, entre as escolas, deu flor do samba. Veja também como foi o encerramento dos retiros culturais no Hora São Luís. E ainda, os gols do jogo entre moto e Fluminense no Castelão pela Copa do Brasil e os gols da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! São 7 horas da manhã, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso bom dia, Maranhão, os amigos do interior do estado. Aquele abraço, Imperatriz, Caxias, Codó, Açailândia, Coruatá. Os amigos que nos acompanham em São Bento, em Santa Helena. Ainda a bachada, Maranhense, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela preferência aqui no Bom Dia na TV Difusora. A gente está começando o dia aqui com toda a nossa equipe reunida para levar muita informação para você. Até as 8 horas da manhã, quando chega por aqui o Marcão do Povo, trazendo muita informação para você no primeiro impacto. Vamos juntos aqui até as 8 horas com muita informação nesta quinta-feira, já depois do carnaval, depois da quarta-feira de cinzas. Muita gente retornando para a cidade, retornando para a capital, outras retornando para o interior do estado, para as suas cidades. E o trabalho normalmente a partir de hoje, em especial nas repartições públicas. Algumas já desde meio-dia de ontem, mas em geral hoje, já quinta-feira, o barco segue, a vida que segue. Vamos lá com muita esperança nessa quinta-feira. Olha, um levantamento feito pela nossa produção, pela Lei de Acesso da Informação, mostrou uma queda de repasses às prefeituras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Recursos que estão fazendo falta e que poderiam estar sendo investidos na construção de escolas e creches, por exemplo. A obra do Liceu Ribamarense já se arrasta há cinco anos. A construção do prédio teve início ainda no ano de 2015. De lá para cá, a obra foi paralisada e já retomada, só que segue em ritmo lento. O valor orçado para a construção da escola na placa, que está furada, mais de 3 milhões de reais. Já foram investidos para a retomada dos serviços 3 milhões e 700 mil reais do governo do estado, além de recursos oriundos da prefeitura de Ribamar. Em todo o Brasil, são cerca de 14 mil obras paradas, a grande maioria delas na área da educação. O Maranhão é o segundo estado do país com mais obras paralisadas. De acordo com o levantamento feito pela TV Difusora, em 2012 o Maranhão recebeu 80 milhões de reais em contratos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, direcionados à construção de escolas e transporte. No ano passado, em 2019, o montante foi bem abaixo. O valor do repasse caiu para 450 mil. A educação é a hora prioritária em qualquer administração. E essas estruturas que se encontram paralisadas, dariam atendimento a uma clientela que está precisando, principalmente creches. O alunado depende dessa estrutura para ter aplicado o serviço a contento. Um dos objetivos da meta 1 do Plano Nacional da Educação, o PNE, é o país atender 50% dos menores de 3 anos e 11 meses em creches até 2024. Em 2018, dado o mais atualizado do programa Todos pela Educação, apenas 35,7% de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses frequentavam creches. A solução está sendo buscada junto à bancada maranhense, junto ao governo federal, para que auxilie os municípios pelas emendas de deputados, emendas de bancada, para que os prefeitos tomem aí uma decisão para dar continuidade a essas obras. Sobre a obra de construção do Liceu Maranhense, a nossa produção procurou a Prefeitura de São José de Iba Mar, que não se pronunciou sobre a situação da obra. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quinta-feira, gente, são 7 horas e mais 4 minutos, 7 e 4 agora. Olha, a Marinha vai abrir um gabinete de crise por possível dano ambiental no navio encalhado na costa maranhense. O Eduardo Aresteira tem uns detalhes para nós, está com a gente aqui no Bom Dia. Eduardo? Oi, Zé Adaberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Esse caso veio à tona ontem, apesar do navio ter apresentado esse problema na terça-feira, quer dizer, há dois dias antes, mas só ontem aí veio à tona por meio da imprensa, a informação também repassada pela capitã dos portos do encalhe deste navio, próximo aqui à costa maranhense, ele está carregado de minério de ferro, por isso a instalação desse gabinete de crise é uma preocupação muito grande na questão ambiental, mas as informações que foram repassadas, as últimas informações mais atualizadas que foram repassadas é que a situação está sob controle. O navio que é operado pela empresa sul-coreana Polaris possui capacidade para 300 mil toneladas de minério de ferro, é muito minério e tem 340 metros de comprimento, que equivale a aproximadamente 4 campos de futebol. gigantesco o navio. Por conta disso, o IBAM informou que monitora a situação, já que a quantidade de minério e de óleo usado em navios desse porte podem causar danos ambientais em caso de vazamento ou naufrágio. A embarcação foi abastecida pela Vale e saiu do terminal portuário da Ponta da Madeira, em São Luís, com destino a um comprador na China. Segundo a capitã dos portos, o navio apresentou ao menos dois locais com entrada de água nos compartimentos de carga, por volta das 9h30 da noite da última terça-feira e começou a afundar no Oceano Atlântico, uma fissura no casco pode ter sido a causa. Equipes da capitã dos portos e da Vale foram encaminhadas para o local e cerca de 20 tripulantes estão neste momento aí sob os cuidados de quatro rebocadores também que foram encaminhados ao local para prestar esse auxílio. Em nota, a Vale não deu detalhes sobre o caso, disse apenas que a embarcação sofreu uma avaria na proa e que está colaborando com as autoridades. A empresa VLOC, proprietária do navio, informou que todos os porões de carga estão intactos e a situação está sob controle, como a gente disse anteriormente. A empresa afirmou ainda que todas as autoridades foram acionadas de acordo com os procedimentos padrão. Fato é que foi instalado esse comitê aí, esse gabinete de crise, melhor dizendo, aí por parte da capitã dos portos, por parte da Marinha do Brasil, também a Vale que vem acompanhando essa situação e a preocupação neste momento, Adalberto, já que os 20 tripulantes, como foi informado, estão sob os cuidados aí de quatro rebocadores que foram encaminhados ao local, que também estão fazendo monitoramento aí desse navio, que permanece encalhado segundo as últimas informações. Por conta disso foi montado esse gabinete aí de crise, que é para justamente acompanhar agora principalmente a situação ambiental, já que o navio estaria carregado com cerca de 300 mil toneladas de minério de ferro, caso aconteça algo, seja despejado aí em águas próximas aqui à costa maranhense, trazia aí um prejuízo, pode trazer na verdade, um prejuízo muito grande para o meio ambiente, essa situação que está sendo monitorada e a gente, claro, segue acompanhando. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Nosso Eduardo Alicera com a gente tem essa manhã de quinta-feira. São sete horas e mais sete minutos e olha, a volta para casa depois do feriado de carnaval foi tranquila nas estradas que cortam o Maranhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes no geral também foi bem menor. No sábado, uma idosa de 70 anos morreu próximo ao município de Primeira Cruz, depois que o reboque que levava um aparelho de som puxou a caminhonete para fora da pista. O carnaval até agora, no último dia, está razoavelmente tranquilo. A ocorrência de hoje foi um ônibus que tombou ali no elevado de Bacabeira e ficou fechando a via, mas passa pela lateral, passa por baixo. Então, de resto, tranquilidade até o momento. A gente espera que vá até o final. Este ano, muita gente deixou de pegar a estrada para viajar durante o carnaval. O número de acidentes no geral também foi menor e até as ocorrências envolvendo o uso de álcool e direção diminuíram. Apesar da redução dos índices de acidentes nas rodovias que cortam Maranhão, a Polícia Rodoviária Federal ainda não tem um número fechado com relação a essas ocorrências. Isso porque em pelo menos três cidades aqui do estado, ainda vai ter um sexto dia de carnaval nessa quarta-feira de cinzas. Nas cidades de Vargem Grande, Rosário e Viana, o carnaval foi estendido. Hoje, nos próximos dias, a PRF vai realizar abordagens em pontos estratégicos, com teste do bafômetro e conscientização aos motoristas. Ter paciência, dirigir devagar, muitos trechos com buracos no estado do Maranhão, chuva, caindo muita chuva também, então essa mistura às vezes é perigosa. Então, é dirigir devagar, respeitar limites de velocidade. Velocidade sob chuva é 60 quilômetros, não mais do que isso. Se for trecho desburacado, tem que parar o veículo. Olha, a Justiça Eleitoral chama atenção para os prazos do recadastramento biométrico. O eleitor que não estiver em dia até 6 de maio não vai poder votar nas eleições de outubro. A estudante Laura veio ao Tribunal Regional Eleitoral tirar o título. Ela vai votar este ano pela primeira vez. E vou votar pela primeira vez este ano, não porque eu não quisesse votar nos outros anos, mas a gente acabou deixando passar, deixando passar, e só agora eu tive a oportunidade. Para regularizar a situação do título, o eleitor não deve esquecer os documentos obrigatórios. Portando os seus documentos de identificação pessoal, com foto, identidade, carteira de motorista, o comprovante de residência. É interessante frisar que esse comprovante de residência tem que comprovar que esse eleitor já reside aqui há pelo menos 90 dias, então tem que ser um comprovante de residência de, no mínimo, três meses atrás. O Tribunal Regional Eleitoral concluiu o cadastramento biométrico dos eleitores das 217 cidades maranhenses em dezembro do ano passado. Quem não tiver os dados biométricos, como foto, digitais e assinatura, cadastrados até o dia 6 de maio, estará impedido de votar nas próximas eleições. Esse prazo vale também para aqueles eleitores que não votaram e nem justificaram a ausência em três eleições consecutivas. Além de uma série de restrições. Seu Sebastião não quis perder tempo e antecipou a vinda ao TRE para tirar a segunda via do título eleitoral. O meu estava meio extraviado, mas foi bom, foi rápido, já foi atendido e é ligeiro o pessoal aqui faz. Você ligado no Mordia Maranhão nesta quinta-feira, são 7 horas e mais 11 minutos, 7 e 11. E o primeiro dia da quaresma animou bastante o comércio de peixes e mariscos em todo o estado. Quarta-feira de cinzas do carnaval e foi grande a movimentação de caxienses no mercado central à procura do peixe. Um dos produtos mais consumidos durante a quaresma. Período de 40 dias em que fiéis católicos se abstêm da carne vermelha e vão em busca de outros alimentos. Tradição mantida pela Dona Maria das Dores. Eu também não como carne, é peixe. Tem que ser o peixe mesmo. Seu Sebastião não só garantiu o peixe nesse início de quaresma, como também o bacalhau. Outro produto bastante procurado nessa época. É manter a tradição, porque isso aí é por lei a gente respeitar essa tradição que já vem dos pais da gente. E a gente tem que continuar levando para o filho, e os filhos da gente levam para os filhos deles, para eles continuarem com a caminhada. O peixe, dependendo do tipo, pode ser encontrado na faixa de 12 a 25 reais. O bacalhau, a partir de 50 reais. O produto de preço mais salgado é mesmo camarão, encontrado na faixa de 70 a 100 reais. Por ser o início da quaresma, a procura pelo peixe e outros pescados já é considerada positiva. A expectativa é de que, nos próximos dias, a movimentação, pelo menos aqui no Mercado Central, seja ainda mais intensa até o fim do período. A procura está ótima, o pessoal está comprando bem, procurando peixe. Como você está vendo, que é enorme. Tem o preço no valor dos peixes aqui. Está ótima a quaresma. São 7 horas e mais 12 minutos, 7 e 12. Confira agora o nosso giro de notícias. Continuam internadas em um hospital de São Luís as seis pessoas que sofreram queimaduras após um princípio de incêndio, que aconteceu ontem em uma lancha no município de Barguerinhas. O acidente aconteceu no momento do abastecimento dentro do compartimento do motor da embarcação. Agora, as investigações seguem sob responsabilidade da Capitania dos Portos. Já estão disponíveis pela internet uma nota informativa fornecida pela Secretaria de Saúde do Maranhão e o plano de contingência do Ministério da Saúde, com orientações às autoridades sanitárias, sobre o novo coronavírus. Ambos os documentos informam a profissionais de saúde como agir em caso de pacientes com sintomas como dor de cabeça, dor muscular, tosse e febre baixa. Até o momento, o Brasil só tem um caso confirmado da doença. Lembrando que só há suspeita de infecção apenas em quem esteve nas áreas de surto ou teve contato com pessoas que estiveram em regiões com grande número de infectados. As empresas e as instituições financeiras têm até amanhã para enviar aos contribuintes os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. Os informes são usados para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020, cujo prazo de entrega começa na segunda-feira. Os comprovantes podem ser mandados por e-mail, serem baixados na internet ou divulgados em aplicativos para dispositivos móveis. Os documentos de rendimento servem para a Receita Federal cruzar informações e verificar se o contribuinte preencheu dados errados ou sonegou o imposto. No próximo bloco, nós vamos mostrar que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu a segunda carga de cigarros contrabandeados em menos de uma semana no Maranhão. E mais, depois do vídeo de Bolsonaro atacando o Congresso Nacional, o PT quer impeachment do presidente. Assunto para João Coutinho, nosso bloco de política depois do intervalo. São 7 horas e 14 minutos. A gente volta já já. Vai ser sepultado na manhã de hoje o corpo do cinegrafista da TV Assembleia, Gilson Cardoso, que morreu vítima de um infarto fulminante na última terça-feira, quando trabalhava, cobrindo, inclusive, o último dia de carnaval no Circuito Beira Mar. O cinegrafista recebeu os primeiros socorros no hospital de Campanha, montado próximo ao circuito, mas não resistiu, infelizmente. O corpo está sendo velado na Igreja Ministério Vale da Benção, no bairro de Fátima, e o intervalo está previsto para as 10 horas da manhã no cemitério da Maioba. O sistema difusor de comunicação deixa mais uma vez registrados seus sentimentos à família pela perda e ainda seu respeito à história pessoal e profissional de Gilson Cardoso. São 7 horas e mais 18 minutos, vamos agora à participação de Silvão Alves. Bom dia, Silvão. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, identificados suspeitos de assassinar um policial militar ontem? É, a polícia já tem dois presos e aquela possibilidade de latrocínio, ela está praticamente afastada, ou seja, que seria um roubo seguido de morte. Ao que parece, o sargento Nogueira, que era muito atuante, ele morava lá na área, e por isso ele tinha uma atuação muito grande, enfrentamento ao crime, aos criminosos, ao que parece um traficante lá com quem ele teria tido, inclusive, o desentendimento há dias atrás, teria sido o mandante desse crime aí. O autor do disparo já está preso, resta localizar a mochila onde estava o fardamento do policial e também a arma, que foi a arma que eles levaram, a arma do policial militar. Eles sabiam, tinham conhecimento do hábito do Nogueira, ele passava sempre dali, quando estava de serviço, ele passava ali para ter acesso até a general Arthur Carvalho e depois ter acesso à avenida que o levaria à terceira companhia do 8º Batalhão, que fica lá no Araçagi. E aí, eles automaticamente armaram uma emboscada e pegaram ele justamente ontem pela manhã, quando ele estava se deslocando para o trabalho. Silvan, chama a atenção a segunda carga de cigarro contrabandeado em menos de uma semana, prendido pela Polícia Rodoviária Federal, né? É, exatamente. É uma prova e a mesa atrás, o secretário de Segurança Pública falava da organização, que tem essa quadrilha de contrabandistas. Essa é a segunda grande apreensão feita, não é? Numa intervenção na BR-010, ali entre a Sailândia e a Imperatriz, a Polícia Rodoviária Federal acabou conseguindo interceptar os dois carros, no caso a Frontier e o Onix, que são veículos com registro de roubo, que estavam sendo utilizados para fazer a baldeação da carga deste furgão aí, para esses dois carros, que era a carga de cigarro que eles estavam roubando. Ninguém foi preso nesse primeiro momento. A polícia deve retomar as buscas hoje lá, porque é um local de difícil acesso, para tentar localizar esses bandidos aí, esses assaltantes, que possivelmente ainda estão lá naquela região, depois de terem fugido na troca de tiros com a Polícia Rodoviária Federal e mais a Polícia Militar, que foi dar um reforço. Você viu, daqui a pouco, e também no Bandeira 2, rodou a reportagem, mostrando que parece que o trânsito foi, em relação ao número de acidentes, de ocorrências, teve uma redução. Ontem ainda tivemos carnaval no interior do estado, mas em geral, já a primeira avaliação é de um carnaval tranquilo, apesar de que ontem aconteceu um tombamento de um ônibus numa BR. É, exatamente. Lá na BR-135, ali próximo ao elevado de Bacabeira, a Polícia Rodoviária Federal acredita que o motorista dormiu ao volante, pelo cansaço, e aí ele bateu na moreta, na grade de proteção, e depois do acidente ele fugiu do local. Foram cinco pessoas que tiveram ferimentos leves, foram socorridas e levadas lá mesmo para o hospital de Bacabeira, onde elas receberam o atendimento. Como você falou, havia uma preocupação muito grande com essa questão de acidente, por causa da ingestão de bebida alcoólica. Antes do pré-carnaval nós tivemos alguns acidentes graves, mas graças a Deus a tranquilidade foi uma só, tanto nas rodovias federais, quanto também, é claro, casos pontuais que acabaram ocorrendo, mas se tinham receio muito grande que tivéssemos um grande número de acidentes nesse período. Ainda há pouco, no Bandeira 12, você também fez um excesso de balanço, digamos assim, ainda parcial, das ações de segurança no carnaval. Entrevistou, inclusive, aqui um comandante responsável por aquela área onde teve a maior concentração de foliões aqui na capital, só na segunda-feira, 150 mil pessoas, no último dia, terça-feira. 150 mil pessoas, o que é um número realmente considerado muito grande, nesse circuito aqui que vai da Maria Aragão até a Pedra da Memória, ali na Avenida Beira Mar. E o número, pelo balanço que eles fizeram, duas apreensões de armas de fogo, que, inclusive, estavam com dois agentes de segurança, não é? Não deveriam ter dado esse exemplo, mas, de qualquer forma, assim que eles se envolveram no episódio, um policial militar e um agente penitenciário, eles foram presos, uma prova da eficiência do policiamento. Agilidade. Isso, agilidade, eles foram presos imediatamente e estão sendo responsabilizados na forma da lei. Obrigado, Silvão, até amanhã. Nenhum registro de arrombamento de casa e também veículo. Bem lembrado. Obrigado, Silvão. Ok, valeu, Alberto, bom dia. Balanço positivo, bom dia, balanço positivo aí na área de segurança. São sete horas e mais, vinte e dois minutos. E, olha, após o fim do carnaval, alguns serviços e a rotina de muitos maranhenses já voltaram ao normal. Nas lojas do calçadão de Imperatriz, ainda tinha muita coisa que lembrava o carnaval. Afinal, não é de uma hora para outra que dá para esquecer um dos períodos mais lucrativos do comércio. Por falar em vendas, muita gente nem conseguiu descansar no feriadão. Teve que botar a mão na massa. Não deu para descansar, tive que trabalhar porque, como está na crise, o Brasil, né, a gente tem que correr quanto tempo. Aos poucos, o imperatrizense foi voltando à rotina. Para pagar as contas, que está atrasado, né, porque passou o feriadão, as contas foram só acumulando. Tem que correr para pagar nas primeiras horas. Pelo visto, assim que as atividades pós-carnaval foram normalizadas, pagar contas foi a prioridade. Vim pagar telefone na loteria e comprar o remédio na farmácia. Este foi o primeiro ano que o comércio de Imperatriz modificou os horários de abertura e fechamento das lojas. A decisão foi tomada porque, em anos anteriores, o lucro neste período foi satisfatório para o lojista. Depois dos dias que as lojas aqui do calçadão ficaram fechadas por conta de um acordo entre os sindicatos, dos trabalhadores e dos empresários, as atividades foram retomadas à normalidade. De acordo com o levantamento prévio, as vendas foram crescentes, entre 30% a 40%, dependendo do setor. E isso na semana que antecedeu o carnaval. Seguindo o cronograma, em março, por não ter nenhum feriado, o comércio consegue se recuperar de tantos dias fechados nos dois primeiros meses do ano. A gente sabe que o feriado é bom porque a gente tem um descanso, mas ele é ruim para o comércio porque você deixa de faturar. E aí a gente já vai entrar agora no mês de março, e o mês de março é um mês que não vai ter nenhum feriado, então o comércio tem esse ar para respirar com mais intensidade e a gente tem tudo para fazer o mês de março um mês maravilhoso, que assim seja. Assim como o comércio, as agências bancárias retornaram às ações de rotina ao meio-dia desta quarta-feira de cinzas. São sete horas e mais vinte e quatro minutos em todo o estado e vou ser ligado no Bom Dia em todo o Maranhão. Vamos agora à participação de John Coutinho no nosso quadro de política. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O Partido dos Trabalhadores, após o Bolsonaro compartilhar aquele vídeo, né, de campanha contra o Congresso Nacional, já está falando impeachment, John? Já, já sim. Não abertamente, mas fez ontem uma reunião, Adalberto. O PT, com o ex-presidente Lula, com os líderes do partido, a própria Gleisi Hoffmann, por videoconferência também, ela não estava presente. E eles avaliaram, né, aquilo que nós falamos ontem, quando o presidente, ao compartilhar esse vídeo, apesar dele ter dito que foi algo de questão pessoal, mais íntima dele, do grupo mais íntimo dele, mas acabou vazando esse vídeo ante o Congresso. Eles avaliam que o presidente incorreu em crime de responsabilidade. Então, ou seja, eles avaliam, portanto, ali no Senado ou na Câmara fazer o pedido de impeachment, pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, por conta do crime de responsabilidade, artigo 85 da Constituição Federal. Eles se baseiam nisso, mas é algo que vai ser debatido. O Lula, a princípio, ele tem dito que não defende o impeachment do presidente, né, porque não pode se basear em argumentos frágeis, de tal forma como foi com a presidente Dilma. Mas, ao contrário do Lula, alguns deputados, senadores do PT, entendem que é necessário fazer esse pedido de impeachment, para que o presidente seja responsabilizado pelos atos que ele vem cometendo, né, principalmente contra a democracia, eles avaliam atos subversivos, subversivos, então, entendem que é necessário esse pedido. Não tem nada formalizado ainda, mas é uma discussão interna do PT, e eles esperam o seguinte também, Andalberto, que outros partidos também de esquerda e até do centro, né, encampem esse pedido, que não seja apenas um pedido isolado do PT, porque vai parecer que é algo, né, rixa política, questão política, mas eles avaliam que é necessário conversar com outros partidos, mas, por enquanto, nada ainda, né, concretizado, apenas discussões internas do PT e já se fala nisso. O líder do Senado do PT, independente disso, já tem afirmado que vai protocolar o pedido de impeachment, né, do presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma discussão que vai acontecer durante esta semana por conta dos atos do presidente. E, além disso, Andalberto, é importante dizer o seguinte, que isso atrapalha as próprias reformas do governo no Congresso, porque se há essa instabilidade, né, com o Congresso, dificilmente aprovará as outras reformas que estão aí, por exemplo, reforma administrativa e reforma tributária. São duas reformas importantes e esse tensionamento, esse tensionamento da presidência com o Congresso acaba atrapalhando, portanto, esta relação e acaba influenciando na economia do país. Sem dúvida, John. O sistema presidencialista no Brasil tem essas características, né? Muita coisa passa pelo Congresso, acaba tendo um peso realmente muito grande e a situação que já não era muito boa vai ficando mais desgastada ainda depois desse episódio, né? Exato. Ô, John, a CPI da Educação vai começar os trabalhos na próxima semana? É, era para começar hoje, mas é quinta-feira, né, a Assembleia Legislativa... Quinta-feira de cinza, digamos assim. De cinza, exatamente. É o último dia da semana de sessão na Assembleia, dificilmente ocorrerá algo mais importante. Então, na próxima semana, deve ser, portanto, iniciados os trabalhos dessa CPI da Educação. CPI essa, né, que tem o deputado Roberto Costa como presidente, Fernando Pessoa como vice-presidente ali, Rafael Leitor como relator. Eles vão apurar essas denúncias relacionadas ao sistema privado de educação aqui no Maranhão. Aí fala dessa questão dos abusos, do preço do material escolar, também da questão dos valores, das mensalidades, ou seja, tudo isso será aí apurado nessa CPI da Educação que deve ocorrer na Assembleia Legislativa na próxima semana. Quanto a gente destacar também, né, a participação do Duarte Júnior neste processo, mas a CPI será presidida pelo deputado Roberto Costa. Ele deve encaminhar os trabalhos para apurar essas questões relacionadas à educação aqui no Estado do Maranhão. Obrigado, João. Um ótimo dia para você. E até amanhã. Nosso João Coutrinha aqui no Bom Dia. São 7 horas e 29 minutos. Olha, quem está cadastrado no programa Nota Legal da Secretaria da Fazenda pode pedir abatimento, gente, no IPVA. Notícia boa, né? Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Oricira, que está comigo aqui no Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto. São vários benefícios aí com o pagamento envolvendo a questão do IPVA. Um deles diz respeito à questão do Nota Legal, como você falou, que as pessoas terão aí um abatimento, terão um desconto com o pagamento do IPVA por conta aí por meio do programa Nota Legal que liberou o módulo de resgate de créditos para abatimento do IPVA neste ano, o IPVA 2020. O resgate de créditos poderá ser feito até o dia 27 de março. Portanto, ainda tem mais um mês aí para as pessoas poderem fazer justamente esse resgate. E o valor a ser resgatado está limitado a 50% do valor do IPVA. O abatimento do imposto somente será possível com a emissão do boleto para pagamento na rede credenciada gerado no site da Cefaz, que é a Secretaria Estadual da Fazenda aqui no estado do Maranhão, para utilização do benefício. O abatimento é permitido somente para veículos cujo CPF do proprietário esteja cadastrado no programa. Os créditos do programa não podem ser utilizados para pagamentos de débitos de IPVA em atraso. As solicitações de resgate de créditos para abatimento de IPVA encerram-se, como eu disse, no dia 27 de março. Portanto, tem um prazo muito extenso ainda para as pessoas, um mês aí, para as pessoas que participam, que estão inseridas no programa aí, Nota Legal. A gente também preparou uma reportagem de outros benefícios, só que esse aí já vai encerrar amanhã. Amanhã, sexta-feira, outros benefícios que as pessoas vão ter aí se fizerem o pagamento do imposto do IPVA até essa sexta-feira. Portanto, até amanhã, vão ter também alguns benefícios. Vamos acompanhar. O contribuinte que emitir o IPVA 2020 em cota única até o dia 28 de fevereiro, ou seja, até a próxima sexta-feira, pagará o imposto com 10% de desconto do valor total. Faz um beneficiamento bom para a gente, entendeu? Para nós, nós que é o motoqueiro, entendeu? E é um benefício ótimo que o governo agora do estado botou para a gente, entendeu? Não é apenas o único benefício ofertado dentro de um planejamento elaborado pela Secretaria Estadual da Fazenda. O outro benefício, o segundo benefício, é o desconto que está se dando para parcelamento das multas de juros, desconto de 50% para parcelamento e para quitação total do débito de 2019 para trás, em cesta-feira. Bom para motoristas que optaram em fazer o pagamento em cota única. Caso de seu Kleber, que aproveitou o benefício. Eu paguei a vista, porque tem um desconto aí, principalmente no começo do ano, porque tanta despesa, tanta coisa. Outra mudança relacionada ao IPVA neste ano está no pagamento feito de forma parcelada, não tendo mais início em fevereiro, e sim em março, prosseguindo nos meses de abril e maio. Cota única do IPVA vence em março, até o dia 30 da terminação 9-0, por exemplo. Ela vence, mas não tem, ele paga em cota única, mas não tem o desconto de 10%. O desconto só é até dia 28. Pois é, então está aí, Adalberto, esse desconto que pode chegar até 10% do valor total, se o pagamento for efetuado até amanhã, e também desconto nessa questão, quem tiver algum tipo de multa, algum tipo de débito, envolvendo a questão do IPVA benefício que foi organizado dentro de um planejamento da Secretaria Estadual da Fazenda por parte do Governo do Estado. Lembrando que, em relação a essa questão do programa Nota Legal, o boleto somente poderá ser gerado após 48 horas, contados da data de solicitação do abatimento. Uma informação aqui para a gente encerrar, daqui a pouco a gente volta ainda aqui participando do Bom Dia Maranhão. Adalberto, é com você. Tá bom, Eduardo, daqui a pouquinho você volta. São 7 horas e mais 33 minutos, gente. Vamos saber como é que vai ficar o tempo hoje. Já choveu nessa madrugada aqui em São Luís, mas aqui na capital hoje, o tempo, em todo o norte do estado, nós temos previsão de chuva forte, um alerta, inclusive, laranja de temporais foi emitido pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos para hoje. Portanto, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora e a chuva deve ser forte, como você já viu aí em relação a esse alerta. Mínima de 24, máxima de 30 graus, em Penatriz, mínima de 22, máxima de 30 e por lá, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também no período da noite. Região dos Cocais agora, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24, máxima de 30 graus. Mais três cidades no nosso mapa, parceria com o Lave Médico Laboratório de Meteorologia da UEMA, cidades agora de Balsas, Santenês e Presidente Dutra em Balsas hoje, tem sol com algumas nuvens, sove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 22, máxima de 29 graus. Lá em Santenês, nos abraços amigos que nos acompanham aí na TV Difusora em Santenês, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 23, máxima de 31 graus. Em Presidente Dutra, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 33 graus. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, Flor do Samba fica com o título do Carnaval de passarela entre as escolas. E mais, você vai ver os gols de Motto e Fluminense pela Copa do Brasil e também gols da Copa do Nordeste, são 7h34. Nós voltamos já já, depois do intervalo. São 7 horas e mais 37 minutos e estamos de volta ao vivo no Bom Dia Maranhão. E agora, são 7 horas e 38 minutos e a gente começa esse bloco mostrando a construção de uma importante obra na região Itaquibacanga. A Ponte do Fumacê é um desejo antigo, inclusive, da comunidade, né? Quem está lá no bairro é Eduardo Erecer e está comigo ao vivo aqui no Bom Dia. Eduardo Erecer. Pois é, Dalberto, uma demanda antiga aqui da comunidade da Itaquibacanga, principalmente das pessoas que residem, que moram aqui no bairro do Fumacê e também no bairro do Anjo da Guarda. O prefeito Edvaldo Dona da Júnior veio monitorar aqui, veio acompanhar o início das obras dessa ponte. Prefeito, as obras iniciando hoje uma ponte, uma demanda antiga aqui da população da Itaquibacanga, não é isso? Bom dia, Eduardo, bom dia, Dalberto, bom dia aos amigos que estão nos assistindo através da TV Difusora. Nós estamos hoje na área Itaquibacanga, no bairro do Fumacê trazendo o programa São Luiz em Obras. Nós vamos aplicar aqui cerca de 4 quilômetros de asfalto e também vamos construir uma ponte que liga o bairro do Fumacê ao Anjo da Guarda. O programa São Luiz em Obras tem levado ações por vários pontos da cidade, programa que tem levado o asfalto, tem levado pontes, tem levado reformas de mercado, construções de mercado. Recentemente, na verdade, antes do carnaval, nós tivemos a oportunidade de lançar uma ponte também que liga o bairro do Recanto Verde à Vila Itamar. Uma demanda histórica da população. Durante muito tempo a população ali na zona rural clamou por essa ponte e nós tivemos condições agora de poder avançar na construção desta ponte. E aqui no Fumacê não é diferente. Também é uma demanda muito antiga da comunidade que nós estamos tendo a oportunidade de resolver este problema agora. Além da questão do asfalto, a questão da construção de pontes também são obras bastante estruturantes que melhoram justamente essa questão da mobilidade urbana. Teve essa do Recanto Verde, Vila Itamar na zona rural, essa aqui no Fumacê e Tequibacanga. Tem também uma que já teve início no bairro de São Cristóvão. Isso, a de São Cristóvão na Avenida 2, no final da Avenida 2 ligando a Avenida Paulo VI. Então, são instrumentos importantes. Em breve, nós iremos lançar também uma no Maracanã. Queria falar também da drenagem profunda que nós estamos fazendo em alguns bairros. Citar áreas e demandas históricas a exemplo da área de Santa Bárbara, Cruzeiro do Onil, toda aquela região, Cajup. Nós iniciamos recentemente uma drenagem profunda de 12 quilômetros, ou seja, vamos executar 12 quilômetros de drenagem profunda em toda aquela região. Estamos, nesse momento, com intervenção na Avenida São Jerônimo e também no Cajup, no bairro do Cajup. Uma outra drenagem profunda importante que nós estamos executando é na área da Divinéia. Estamos fazendo o canal do Planalto Turu e também executando cerca de 12 quilômetros de drenagem profunda em toda a região. Já iniciamos a obra e a previsão de poder entrar, de entregar com a permissão de Deus ainda este ano. Falar dos mercados também, estamos bem perto de entregar mercados como o do Coruadinho e também o das Tulhas. Do Coruadinho nós colocamos ele todo abaixo. Estamos construindo um novo mercado. Das Tulhas nós estamos reformando a previsão de entrega destes dois mercados para o mês de abril. E o mercado da Coab e o mercado do São Francisco também nós colocamos toda a estrutura abaixo. Estamos levantando uma nova estrutura, ou seja, construindo um novo mercado e a previsão de entrega para o segundo semestre. Iremos dar ordem de serviço ainda este, digo, este mês que vai entrar em março em outros mercados que são mercados importantes e que estão bastante deteriorados que nós estamos hoje fazendo o maior programa de revitalização de mercados da cidade de São Luís. Posso dizer que o programa São Luís em Obras é o programa que mais trouxe investimentos para a cidade de São Luís. É um programa histórico, um programa importante que tem levado ações por vários pontos da nossa cidade. Tem as praças também, né, prefeito? A Praça da Bíblia deve ser entregue recentemente, né? Na região central nós temos um investimento também muito grande. Vamos entregar a Praça da Bíblia agora no mês de março, previsão para o dia 20 poder fazer a entrega deste espaço muito importante. Temos ainda no centro da cidade o Parque do Bom Menino com a previsão de entrega para o mês de maio. Estamos reformando a Praça da Misericórdia, a Praça da Saudade também na região central da cidade. Estamos construindo a Praça das Mercês, desta uma parceria com o IFAM e com a Vale. iremos começar em breve também a João Lisboa e o Largo do Carmo, a reforma de todo aquele espaço e também a urbanização da Fonte do Bispo que também é um outro local, uma outra demanda bastante antiga da comunidade da região central. Ou seja, nós estamos revitalizando o centro da cidade com ações importantes e com atividades a exemplo do programa do Sarau Histórico, do Passeio Serenata, com a Feirinha São Luís, ou seja, levando as famílias de volta, trazendo as famílias de volta para o centro da cidade. Obrigado, prefeito, pela sua participação aqui no Boa de Amaranhão. Lembrando que essa questão do Sarau já veio com o Carnaval, que foi um sucesso aqui em São Luís. Obrigado, prefeito, Edvaldo Alanda Júnior. Pois é, Adalberto, o prefeito que vai participar junto com a comitiva aqui da Prefeitura de São Luís daqui a pouco, do início das obras aqui na Ponte do Fumacê, ligando o Fumacê ao bairro Donde da Guarda, parou para conversar aqui com a gente e repassar essas informações importantes. A gente volta com você desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, ao prefeito Edvaldo Alanda, toda a comitiva aí também no Fumacê, portanto, nesse momento na área Itaquibacang entregando uma importante obra. São 7 horas e 43 minutos, 7h43, a gente vira a chave porque é hora de falar de esporte. O Motoclube saiu na frente, gente, mas perdeu para o Fluminense, está fora da Copa do Brasil, mas foi um bom jogo. Vamos ver a reportagem de Hugo Viegas. Antes de começar o jogo, o torcedor chegou otimista ao estádio Castelão. Esta família tricolor veio torcer junta pelo time carioca. Todos nós torcamos tricolores de coração. Aprendi com meu pai, meu pai nasceu tricolor. Infelizmente, hoje não se encontra mais entre a gente, mas o amor ficou. E como o time veio jogar hoje aqui, eu não poderia deixar de vir torcer, né? Tricolor de coração. Há 27 anos, casado, 27 anos, tricolor. Tanto aqui em Maranhão, quanto no Rio de Janeiro. E teve até aposta em um placar nada modesto. 5 a 0. Já a família Motense não deixou por menos, apesar da confiança em um placar mais magrinho. Hoje é vitória, 1 a 0. Gol do moto com o gol de Amaral, né, Pedro? Gol de Amaral. É uma alegria muito grande, porque meu filho é louco para o futebol. Marido nem se fala, então está todo mundo aqui na expectativa. Eu acho que é 1 a 0 para o moto. E para incentivar o time, teve até o hino do papão. Já com a bola rolando, como visitante, o Fluminense entrou em campo com a vantagem do empate. Para o moto, só interessava a vitória. E logo aos 40 segundos de jogo, o zagueiro Wallace abriu o placar após cobrança de escanteio. O Fluminense tentou dar logo a resposta. Chegou a pedir pênalti nesse lance com o Elton Silva. Mas foi o moto que voltou a marcar. Aos 11 minutos, Jorge ampliou o placar. Até que Nenê é derrubado na área e o árbitro marca. O próprio Nenê cobra e diminui para o time carioca. Com mais posse de bola, o Fluminense ainda criou outras oportunidades. Mas foi mesmo o moto que terminou o primeiro tempo à frente no placar. Na segunda etapa, a primeira chance foi do tricolor. Ganso sofre falta na entrada da área. E Nenê iguala o placar logo aos 3 minutos. Precisando do resultado, o time maranhense passou a arriscar mais. até que Muriel sai mal e Silvio manda para a rede. Mas o árbitro dá falta de Amaral Indigão e anula o gol. Até que aos 27, a virada. Nenê cobra mais uma falta e Nino marca de cabeça para o Fluminense. E não parou por aí. O quarto gol do time carioca veio da boa jogada do atacante Marcos Paulo. Com o resultado, o moto foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil. Já o Fluminense pega o Botafogo da Paraíba. Quem viu o resultado do jogo, né? 4x2, pensa ah, foi um passeio do Fluminense. É verdade que no meio para o fim do segundo tempo, a coisa ficou mais fácil, mas não foi fácil não. Em público, não foi aquele esperado. O público foi pequeno. E em relação ao jogo, dois gols de bola parada, o pênalti e a falta, fizeram toda a diferença ali ainda para desequilibrar a equipe do Motoclube. Mas parabéns aí à diretoria do moto, jogadores também pelo que fizeram em campo. Olha, a bola voltou a rolar ontem em duas partidas válidas pela quinta rodada de outra Copa, a Copa do Nordeste. Veja como foi. Jogando em casa, o Santa Cruz não tomou conhecimento do Frei Paulistano e aplicou uma goleada. Os gols só saíram no segundo tempo. A segunda vitória seguida do time pernambucano começou nesse lance em que o lateral Luciano toca na bola com a mão dentro da área. Pênalti que Didira não desperdiçou. Santa Cruz 1 a 0. Em seguida, Acácio aproveitou o rebote e deixou tudo igual no placar. Depois, Alisson marcou contra e Didira marcou outra vez. Final, Santa Cruz 3, Frei Paulistano 1. Na outra partida da noite, o Ceará ficou no empate com o Botafogo da Paraíba. Não demorou para os donos da casa abrirem o placar. O zagueiro Klaus subiu mais alto do que toda a zaga adversária após escanteio batido por Vina e fez 1 a 0 o Ceará. Não demorou muito para o grande destaque do jogo aparecer. O atacante Lohan deixou tudo igual aos 15 minutos aproveitando sobra de bola. Agora, o lateral direito Samuel Xavier deixou o Vozão mais uma vez na frente aos 32 minutos. O Belo não se abateu e aos 41 minutos ainda teve tempo para empatar. Lohan, artilheiro da noite em Fortaleza recebeu cruzamento de Neilson, cabeceou para o gol de Pras deixando tudo igual. Final, Ceará 2, Botafogo da Paraíba também 2. Com os resultados, o Santa Cruz dormiu no G4 pela primeira vez e o Frei Paulistano continua na lanterna, gente, situação bastante complicada. Já o Botafogo assumiu a liderança do grupo A com 9 pontos e o Ceará está em sexto lugar em seu grupo na Copa do Nordeste. Está bem o Vozão, não. Nesse sábado você acompanha aqui na Difusora um clássico pernambucano Santa Cruz Esporte, jogo de gigantes ao vivo para quem gosta de bom futebol. Sábado tem na tela da TV Difusora. São 7 horas e mais 49 minutos, 7h49. A gente muda de assunto, agora a gente vai falar de carnaval. Olha, ontem plena quarta-feira de cinzas, integrantes de grupos de Bumba Meu Boi, isso mesmo, deram início à temporada junina na capital. Uma despedida ao carnaval e o ponto de partida é do São João, conhecido como Boi de Cinzas. Por quem eu fiquei apaixonado Bateria de escola está diferente, pandeirão, matraca, ué, mas não é carnaval? Termina o carnaval, vem o boi, vem o carnaval e vai continuando, vai passando e vem continuando cada dia mais. Maranhense gosta mesmo de uma festa, mal terminou uma e já está pensando, ou melhor fazendo outra. E é assim que nós comemoramos o fim da folia, com o Boi de Cinzas. A rapaziada que curte o boi sente muito a saudade do boi assim que termina a morte do boi, que é no meio de agosto, sente muita saudade. Então me veio a ideia de botar o boi de cinza justamente para amenizar a saudade da rapaziada, entendeu? Ei, dona Joana, vem para a porta, vem ver o cortejo passar. Quem dera que eu pudesse, mas a idade não dá mais. Mas fica aqui na porta, né? Isso, é de novo mexendo. A Ana não perde um ano e canta todas as toadas. O amor, a paz, a justiça por sermos maranhenses e gostarmos de fazer o que nós fazemos. E é isso, Madre Deus é cultura, Madre Deus é arte, Madre Deus é amor. A festa começou em 2003 e foi renovada para muitos anos. Durante toda a manhã da quarta-feira de cinzas, as ruas da região central da cidade ficarão desse jeito. tomadas de gente que ainda tem disposição para brincar com o restinho do carnaval ao ritmo do São João. Tem até receita para aguentar e é a Dona Maria Prefeitura aos 88 anos de idade que dá os ingredientes. Todo dia de manhã eu esquento o ovo, tomo, aí relaxo, faço um chá de boldo, tomo, trago folha de boldo. Curti a vida, sair de casa, deixar seus problemas atrás da porta, sair para brincar. Quero ser teu namorado, corre, vem para cá, nos braços do teu amado. Tem jeito não, amigo, é festa o ano todo, Dona Maria Prefeitura está certinha, já deu a dica aí, né? A voz da experiência dando a dica aí para você viver com mais qualidade de vida. Muito legal. Olha, uma verdadeira multidão acompanhou o encerramento dos retiros culturais aqui na capital maraguense. a Praça Maria Aragão ficou tomada pelo Hora São Luís. No palco, artistas nacionalmente conhecidos como Ministério Vida em Comunhão. Era feitado ao reino meu. Além, é claro, de Maurício Paz, uma das atrações mais aguardadas. Com 16 anos de carreira, o artista agitou o grande público. É uma alegria, uma honra poder estar aqui na nossa linda São Luís, nessa ilha tão apaixonante, junto com esse povo Ludovicense que eu amo tanto. Eu sou apaixonado por esse povo, então é muito bom estar aqui junto com eles. O Valdir, esse ano, não pôde ir para o retiro, mas não perdeu a chance de conferir as apresentações. Louvar a Deus sempre é muito bom. Independente de lugar, Louvar a Deus é sempre muito bom. que vai ficar hoje aqui até a hora que a festa acabar. Três da manhã. A Raquel, que esteve pela primeira vez no evento, se surpreendeu. Primeira vez que eu estou vindo e eu acho muito válido esse projeto, para que todo mundo possa participar e adorar a Deus que a nossa cidade precisa. Ontem tinha carnaval para as outras pessoas e hoje para as pessoas cristãs. É uma festa maravilhosa, super organizada e tranquila e com segurança que é o que vale mais. A maratona de shows contou com muito louvor, oração e adoração mais de 60 mil pessoas eram aguardadas pela organização. O oração Luiz marcou oficialmente o encerramento da semana maranhense de retiros culturais. Depois da tradicional programação carnavalesca aqui no centro histórico da cidade, nesta quarta-feira foi a vez da comunidade evangélica se reunir aqui na Praça Maria Aragão para se divertir ao som das mais de 10 bandas que se revezaram naquele palco. Durante todo o período carnavalesco, a Prefeitura e o Governo do Estado organizaram uma grande festa do Circuito Peramá, a Passarela do Samba e finalizamos na quarta-feira com a comunidade gosca, com a bandas gosca cantando, louvando e adorando a Deus. Praça completamente tomada praça Maria Aragão e vê o que vem crescendo a cada ano, não é? Olha, um enredo sobre as festas que são patrimônio cultural e material do Brasil, a Flor do Samba conquistou o 14º título. Antes da tão aguardada leitura das notas atribuídas às escolas de samba, as notas dos quatro blocos tradicionais do Grupo A que esse ano desfilaram na Passarela foram divulgadas. Os grupos foram avaliados em quatro quesitos, fantasia, ritmo e evolução, letra e melodia. Com 149,70 pontos, o Bloco Tropicais do Ritmo do bairro do São Cristóvão, que em 2020 homenageou o Boizinho Barrica, garantiu o título e levou para casa o troféu de campeão. Nós lutamos muito por esse momento de colocar o Bloco Tropicais do Ritmo hoje entre os grandes blocos do Carnaval do Maranhão. Em seguida, foi a vez da apuração das dez agremiações que desfilaram no domingo e segunda-feira de Carnaval. Em cada um dos nove quesitos avaliados, haviam três jurados que deram as notas conforme a impressão deles durante os desfiles. Esse ano, nenhuma escola foi penalizada. Sendo assim, ninguém perdeu pontos. Mas as notas de dois jurados não foram lidas. Por suspeita de favorecimento, a comissão resolveu não considerar as notas em questão. A cada envelope aberto, aumentava ainda mais a tensão. Para uns, insatisfação. Para outros, uma sensação de alívio e de dever cumprido por receber mais um 10. No último quesito, o clima ficou ainda mais tenso. Mas em momento algum, foi necessária a intervenção das forças policiais. No páreo, Flor do Samba, Turma do Quinto e Turma de Mangueira. No somatório, a Flor garantiu a vitória, tão desejada por toda a diretoria e demais componentes da escola. Em 2020, a agremiação do desterro cantou na avenida as festas brasileiras tombadas como patrimônio imaterial. A Flor do Samba não saía vitoriosa do Carnaval de São Luís desde 2016, quando precisou recorrer na justiça e depois de muita luta, acabou recebendo o título de campeã. Nós juntos fizemos essa escola durante todos esses anos. Eu estou na Flor do Samba há 43 anos, já ganhei diversos campeonatos com um presidente e é meu terceiro título. Para o presidente da Turma do Quinto, segunda colocada do Carnaval de São Luís, o resultado foi justo. Não vou tirar os métodos da Flor do Samba, fez um grande Carnaval. Eu acho que o Carnaval foi premiado com dignamente certo. Eu acho que realmente poderia dar tanto o quinto na primeira como a Flor do Samba. E aí, deu a flor. O que a gente pode fazer? Parabéns à comunidade do Desterro, que se une bastante, não só lá, mas parabéns pelo título desse ano do Carnaval Maranhense, mas a comunidade que se une para colocar a escola na avenida não é fácil, as despesas são grandes, a gente sabe, a gente espera que ano que vem mais apoio essas escolas tenham para realizar esse desfile de passarela, que faz parte da tradição, da cultura do nosso Estado, movimenta aí uma série de situações no campo da economia, você tem aí várias pessoas que trabalham nesse período, a geração de trabalho nesse período aumenta também por conta do Carnaval também, várias pessoas envolvidas nesse processo aí de feitura das fantasias, enfim, dos carros alegóricos também, e muita dedicação, a gente que se entrega nisso de corpo e alma, muitas vezes sem, inclusive, remuneração nenhuma pelo amor que tem a escola e ao Carnaval do Maranhão. O Bom Dia termina agora, outras notícias você confere no portal M10. Para encerrar, fique com imagens no desfile da campeã do Carnaval 2020, Flor do Samba, mais uma vez, parabéns ao desterro em festa com a Flor, campeã do Carnaval de 2020, parabéns aos blocos também aí que conquistaram esse título na Passarela. Um abraço, até amanhã às sete. Paraná às sete. Música